Procurar uma empresa sólida de imigração Eu fiz o meu processo em 2017 e foi bem rápido, graças a Deus deu tudo certo, eu acho que foi menos de um ano Nós somos todos juntos, nós somos imigrantes, estamos aqui juntos com o mesmo objetivo, o objetivo é prosperar Se vocês tem interesse em fazer um bom planejamento imigratório, procura quem?